Música Mais dois depoimentos foram colhidos pela CPI da Ponte Hercílio Luz, que está sendo realizada pela Assembleia Legislativa. Primeiro, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ouviram Arnoldo Martins, que foi diretor de operações do DEINFRA, o Departamento Estadual de Infraestrutura, entre 1999 e 2002. Em seguida, foi colhido o depoimento de Delbi Joel Canarim, atual diretor de operações do DEINFRA e que foi gerente de licitações no mesmo órgão nos anos 1990. O relator da CPI, deputado Bruno Souza, conduziu os questionamentos. Foram os períodos que nós podemos avaliar aqui, as licitações iniciadas nos anos 2000, um consórcio que existia, entretanto, nós constatamos que existiam alguns problemas técnicos e jurídicos na constituição de um consórcio, que ele existia na forma e na prática, mas não era formalizado, ele não era documentado, então isso é um erro de licitação. Nós queremos identificar o motivo que isso aconteceu. Tivemos a oportunidade de falar com dois técnicos da época, que realmente também confirmaram essa situação, entretanto, nos deram ensejo para buscar mais informações. O deputado também falou sobre as próximas testemunhas que serão ouvidas na CPI. Terão outras pessoas ouvidas pelo DEINFRA, teremos agora pessoas também que trabalharam com, até corretores que trabalharam com a pólice de seguros relacionados à Ponte de Luz, e agora começaremos a falar com algumas outras empresas também. Essa segunda etapa vai ser bem movimentada.